Olá, bom dia! 147 milhões de pessoas compareceram às urnas neste domingo, segundo o Tribunal Superior Eleitoral e cerca de 500 mil brasileiros puderam votar no exterior. O presidente Michel Temer, ao votar no domingo em São Paulo, reforçou a confiança no resultado das urnas eletrônicas e pregou a harmonia entre os eleitores. O presidente Michel Temer chegou por volta das 8h15 da manhã aqui no Colégio Santa Cruz, na Zona Oeste de São Paulo, para votar. Acompanhado de seguranças, o presidente votou em menos de um minuto, cumprimentou os mesários e antes de sair da sessão eleitoral, falou com a imprensa. Eu tenho absoluta convicção, pelas informações todas que tenho nesses dias, que nós vamos ter eleições tranquilos em todo o país, não vamos ter problema nenhum e certamente, dependendo do primeiro ou do segundo turno, quem for eleito vai tomar posse. Desde o primeiro momento eu preguei muita harmonia entre os brasileiros, essa coisa de brasileiro contra brasileiro, se tem que ter brasileiro com brasileiro. E essas eleições vão revelar exatamente isso. Logo depois de terminado o pleito, a votação no dia de hoje, vocês verão que todos os brasileiros vão se unir, eu não tenho dúvida disso. E ontem, também durante a votação, o presidente Michel Temer visitou aqui em Brasília o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional. Ele foi verificar o andamento das votações em todo o país. Vamos ver na reportagem de João Pedro Neto. A operação para garantir a segurança nas eleições e combater crimes eleitorais foi concentrada no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional. Daqui, foi feito o monitoramento da situação em todo o país em tempo real, de ocorrências, prisões e manifestações, além de coordenada a atuação integrada de forças e órgãos federais dos estados e do Distrito Federal e de municípios. Na tarde desse domingo, ainda durante a votação, o presidente Michel Temer esteve no Centro de Comando e Controle e acompanhou o andamento da operação. Pude verificar agora em contato com as autoridades dos vários estados brasileiros que tudo transcorre com a maior tranquilidade. Agora, realmente, o efetivo que está trabalhando é um efetivo extraordinário. Mais de 300 mil pessoas que estão trabalhando nessa atividade não tivemos mais do que 300 e poucas prisões. Portanto, num universo de 147 milhões de eleitores, nós estamos verificando que o povo brasileiro, ordeiramente, está exercendo a sua soberania, portanto, dando por meio do voto uma procuração àqueles que vão dirigir o nosso país. Também passaram pelo centro, aqui em Brasília, autoridades como os presidentes do TSE, Rosa Weber e do STF, Dias Toffoli, a procuradora-geral da República, Raquel Doge, e o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. Durante todo o dia, foi mantido contato em tempo real com os centros de comando e representantes nos estados por meio de videoconferência. Entre os dias 5 e até as 17 horas desse domingo, pelo horário de Brasília, foram registrados mais de 1.800 ocorrências, a maior parte por boca diurna, mas também casos como compra de votos, transporte irregular de eleitores, distribuição irregular de material, além de cerca de 500 prisões, segundo o Ministério da Segurança Pública. Essas eleições que se encontram entre as maiores do mundo se deu em tranquilidade e também que houve o respeito à vontade dos eleitores. Nós não tivemos nenhum conflito grave a reportar e isso é resultado de um trabalho de homens e mulheres, aos quais nós agradecemos e que com o seu trabalho, com o seu sacrifício e com a sua dedicação, possibilitaram que o Brasil pudesse, os brasileiros e brasileiras, escolherem os seus dirigentes nos próximos quatro anos. E a Polícia Federal mobilizou 4 mil agentes na operação em apoio à justiça eleitoral. 389 pessoas foram conduzidas pela prática de infrações à lei eleitoral e 480 mil reais em dinheiro e bens foram apreendidos. E as Forças Armadas auxiliaram no primeiro turno das eleições em mais de 600 localidades do país. Em cerca de 500 cidades, as tropas atuaram para manter a normalidade de segurança durante o pleito. Nas outras cidades, as tropas deram apoio ao transporte de pessoas e de urnas eletrônicas às localidades de difícil acesso. De Brasília, Gabriela Noronha.